E vamos com outra notícia. Um adolescente de 15 anos foi morto a tiros no bairro Progresso. Esse crime aconteceu, gente, na noite dessa terça-feira. Vou conversar agora ao vivo com a Vivian Lima, que tem mais informações em relação a esse homicídio. Vivian. Bom, e esse adolescente de apenas 15 anos foi assassinado com vários disparos de arma de fogo. Segundo as informações da Polícia Militar, ele ainda chegou a ser socorrido pelo irmão dele, que o levou até o Hospital de Pronto Socorro, aqui em Juiz de Fora. Mas o adolescente não resistiu e morreu na unidade. Na cena do crime, a perícia esteve no local e recolheu alguns cartuchos vazios de calibre 9mm. Esse material foi recolhido, vai ajudar na investigação da Polícia Civil e a Polícia Civil também vai conseguir, depois de vários levantamentos, identificar a motivação de mais essa morte violenta, que a gente conta para todo mundo que está em casa, que é um número, na verdade, dessa morte do adolescente, que contribui para essas estatísticas de violência aqui em Juiz de Fora. E a Polícia Civil vai conseguir delimitar e delinear qual vai ser a linha de investigação para mais esse caso. Está certo, Vivi. Obrigado pelas informações. Você está vendo mais um crime de violência aqui em Juiz de Fora, desde os últimos meses de 2022 e agora, no início de 2023, infelizmente, a gente vem aumentando ali os casos de homicídios e tentativas de homicídio.